Programa começando, só vem Brasil! Nossa, tá no ritmo de Brasil, amiga. Tudo bom, querida? Como é que estamos? Tudo bem. Que coisa gostosa essa mesa. Está bem, Adolê? Trazendo novamente um réu de véu de já, o Natal ali, ó. Tá, fi, tá lindo. As lembrancinhas que no Natal também tem. Precisa, né? Toda a mesa fica... Fica bem bonito na mesa. Adoro colocar na mesa para as pessoas até levarem também. É, é legal isso. E às vezes também aquela... Às vezes você trabalha, tem um grupinho de pessoas, você quer dar um miminho para cada um. Então essas coisinhas assim, pequenas e tal, de comer, todo mundo gosta de ganhar, né? Todo mundo gosta de ganhar. Todo mundo gosta. Ó, vou mostrar para vocês que estão em casa, tá? Você vai descrevendo. O que é aquela delícia lá? Esse daí é um bolo de rolo de cenoura. A cenoura é cenoura mesmo, está ralada. E aí ele está recheado com leite condensado cozido. Todo bolo de cenoura, né? Então o bolo de rolo a gente segue a mesma linha. Ele está abrigado. Essa quiche, ela foi recheada com requeijão e calabresa. Calabresa e tem azeitona, para dar um diferencial nela. Esse aí é o bolo, né? Que é bem a cara do Natal, né? Ele foi recheado com creme cheese e leite condensado, não. É leite em pó. Que bonito que ele está aí. Aí ele fica meio agridoce, né? Porque ele tem um pouquinho do salgadinho do queijo, que foi feito. Então ele fica bem bonito também, numa mesa de Natal. Aí são os bens casados, né? No meio e na lateral são palha italiana. A diferença aí é que ao invés de usar biscoito, as coisas que se usa para fazer, eu usei bolo de rolo de goiabada. Sério? Ficou bem bonito, né? Sério, ficou assim, como o carro meu é o bolo de rolo, então eu acabo usando em várias versões ele, mas procurando para o dia a dia. Esse mesmo também é bolo de rolo. Sério? Sério, esse daí é um bolo de rolo de leite condensado cozido. E o do meio que está ali, eu trouxe um que foi recheado com goiabada. Pesado, hein? Pesado. É pesado, é gordo, é farto o recheio aqui. Gostei. Ó, para você ver. E a bolachinha de Natal, que é o biscoito, né? Mas aí como a gente está em São Paulo, para mim sempre vai ser bolacha, não vai ter jeito. E são aquelas bolachinhas, elas são... Aí depois de assada e tal, eu faço a decoração. E esses aí? Esse daqui são os pães de mel. Pão de mel? Pão de mel. Mas normalmente pão de mel é uma coisa muito grande. E é meio enjoativo você comer um pão de mel muito grande. Então eu faço ele numa versão mais pequenininha. Fica até mais gostosinho para você. Fica mais fininho também. Um pão de mel. É, aí... Não precisa de... Adorei. Deixa ele aqui do lado. Maravilhosa! Até quando você vai aceitar o Natal? É assim, eu estou com uma pessoa, inclusive, ela vem aqui, mas eu não vou citar isso. Ela quer os bolos de rolo para o Natal, que ela revende na loja. E eu vou estar negociando com ela essa semana. E para dar tempo de estar fazendo tudo, eu tenho já alguma encomenda para o Natal. Eu acho que não pode ser muito maior do que o dia 20, porque o bolo de rolo, ele tem uma durabilidade, principalmente o de goiabada, de 10 dias. Até o dia 22, aí, dá para eu estar fazendo, apesar da encomenda. É, mas é bom pedir antes, né, gente? Porque aí você já sabe a quantidade, né? Porque, assim, você já começa a fazer o bolo de rolo e já vai no ritmo, né? E aí, você faz depois a decoração. Então, você vai fazer tudo, todas essas delícias, vai fazer por Natal? Sim, se me encomendarem, sim, essas delícias aí eu estou entregando com o cliente. Ele encomendou assim, né, porque ele viu no Instagram e ele quis para revender. Vou mostrar o Insta, João Borges. Instagram, imagem na tela. Aí, doces, salgados e azul. Vamos, todos vocês, quem quiser fazer pedidos, encomenda, gente, aproveita, já entra em contato, já fala no direct aí, pega o telefone. Tem um telefone, algum WhatsApp? Tenho, é o 99843-4826. 9? 9843-4826. Obrigada, queria te agradecer muito. Desses aqui, qual que é a pergunta básica? A pergunta básica, bolo de rolo de goiabada. De goiabada? De goiabada, Cascão. Ele é o tradicional e não tem jeito, eu invento ele de todas as formas aí. Aquele bolo seu ali de cenoura está muito especial. É que esse ainda é o primeiro que eu fiz e trouxe, eu não coloquei ele à venda ainda. Não coloque, amiga, coloque. Eu vou experimentar depois e eu vou postar para vocês. Com leite, eu não coloco doce pronto, eu cozinho a lata de leite condensado e ela é bem mais gostosa, né? Mais saborosa, né? Fica mais saborosa. Obrigada, maravilhosa. Obrigada a você, meu amor. Volta mais vezes, viu? Estou te esperando aqui. Obrigada, maravilhosa. Mais uma vez, seu Insta? Doce Salgados da Azul. Doce Salgados da Azul. Está aí, ó. Telefone para todo mundo ligar, contratar, fazer pedidos. 11, né? 9-9843-4826. Obrigada, amor. Obrigada a você, Vicky. Vem mais vezes, viu, amiga? Vem sim. Gente, eu vou para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí porque tem muito mais para você. Eu vou voltar naquele cantinho mágico do Natal ali. Tem roda de mulheres, tudo isso daqui um minutinho. Volto já. Tchau, tchau.